Fala moçada, beleza? Aqui é o Padilha, tudo bem com vocês? Moçada, é o seguinte, vou tirar uma dúvidazinha de algumas pessoas, inclusive eu tive sobre fonte automotiva, é que se eu poderia dar partida no carro com a fonte carregando, com a fonte ligada porque o que acontece, as vezes o seu carro tá ali com a bateria com a carga bem baixa que não é suficiente pra dar a partida, você gira a chave ali, ele carrega o ele carrega a bomba de combustível e tal, mas na hora que você vai dar partida ele dá aquela engasgada e não vai, e aí se você ligar a fonte aqui e der a partida o carro vai pegar de boa, sem problema algum, a galera fica pensando será que não vai queimar a fonte? Não, uma fonte dessa por exemplo, que ela manda 70 amperes é suficiente pra dar uma partida em um carro, por exemplo, o carro deve consumir uns 35, 40 amperes durante a partida ali, e se sua bateria tá com pouca carga, com pouca amperagem a fonte é capaz de fazer essa soma e segurar a partida, aqui eu vou ligar a fonte aqui a minha vasinha, as baterias tão bem sem carga mesmo, o carro fica muito tempo parado aqui ah, tá 11.7 minhas baterias, tá bem sem carga mesmo, totalmente sem carga ó, pra carregar as baterias, a minha fonte tá sendo obrigada a enviar 24 amperes ali as baterias tão consumindo 24 amperes somente pra carga dessas baterias então, em 14.3, o que eu vou fazer agora? Eu vou dar partida no carro aqui pra vocês verem que essa amperagem, ela não vai dar um pico muito alto ela vai somar a amperagem da partida, né, mais o do carregamento da fonte mas não vai ultrapassar 70 amperes, então não vai ter problema algum deixa eu esperar chegar ali na hora da amperagem e na hora da vontade vocês viram que somou a amperagem que eles estavam carregando a bateria mas a amperagem da partida do carro foi pra 56, ou seja 23 mais 32, 53 mais 31, 31 amperes mais ou menos é o que o carro consome durante uma partida e como essa fonte aqui, ela está regulada aqui pra 100% da amperagem, né 100% da amperagem dela é 70 amperes ou seja, ela consegue segurar até 70 amperes se o carro, digamos que ele ele gastasse mais ali na partida, mais amperagens durante a partida essa fonte conseguiria aguentar ainda sim, pra fazer essa partida pode ver que agora diminuiu aqui a amperagem, tá vendo? 0.7 por quê? O próprio alternador do carro tá mandando carga pras baterias aqui atrás então a fonte tá sendo obrigada a mandar bem menos amperagens, né pra poder manter a carga da bateria porque a bateria já está recebendo uma carga externa na verdade é a carga do próprio carro agora caso eu desligue o carro quer ver, automaticamente vai até o meu som ligou aqui deixa eu desligar meu som aqui beleza, agora eu vou fazer o seguinte vamos ver ali, tá 7 amperes que a fonte tá mandando pro... pro... pra bateria vou desligar aqui quer ver, eu acho que na hora que tem que entrar na amperagem desliguei ó, automaticamente já sobe a amperagem porque minhas baterias estão consumindo mais amperagens pra carga do que estava enquanto o carro estava em funcionamento porque o carro em si já estava mandando a carga pra ela mas é mais ou menos isso aí, gurizada só pra falar pra vocês que não tem problema vocês darem a partida no carro com a fonte ligada, com a fonte carregando inclusive ele auxilia nessa partida quando o carro está totalmente sem bateria não precisa você carregar 100% né a carga da bateria pra poder fazer pra dar a partida no carro e é um auxílio né cara e agora em momentos de frio aqui também frio aqui na minha cidade então a bateria ela tende a descarregar mais rápido e pra pegar o carro que é flex ou um carro a álcool por exemplo você sabe como que é né difícil pra caramba de ligar então nesse caso aqui a fonte ajuda e auxilia bastante nessa pegada aí então isso é gurizada, vídeozinho curto e até a próxima e falou